Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô mais ou menos tio, tô indo passar ali agora E na 10 acho que tá tendo uma blitz ali na frente mano E o bagulho ali do jeito tá meio louco hein Tá um trânsito, parado, papapum Pé louco Descobrícia ali logo que cb mil ali na frente Pensou? Nem corre não Tô deita mais certo que minha área É vida É pra ó É top né mano E o bagulho aqui tá mó trânsito da porra mano Porque a Brito tá logo ali E como a 10 de dezembro é um lugar bem movimentado em Londrina O bagulho fica louco Daí lota mesmo Tomara que dê merda Tomara que não dê merda Tomara que dê merda Tô deita certinha, tá ligado Só tem um porém A bateria dela não tá boa Acho que a seta não tá funcionando Mas de boa né parça Tem nunca Tá ligado Eu sei que o bagulho, bicho Sei não hein mano Vai dar merda Vão parar nós Vão parar nós Vão pedir documento Vão pedir habilitação Eu sei que eu tenho tudo Eu vou nem ganhar A frente do caminhão Porque senão os caras vão achar que eu tô sacaneando Deixa o caminhão ir Ô tiozão Pera aí fio Tá vendo aqui não mano Quero atropelar eu em cima da Blitz Os caras é loucos Ei pai Meu Deus do céu Tamanho da Blitz Zona monstra Então cidadão parado hein ali Pra ele ficar louco mano Logo hoje que eu vim fazer uma pegadinha aqui na peste de dezembro Paralho 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 Boa tarde Boa tarde Ele é raro que pega a moto por favor Vai lá Vai Vai Boa tarde 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 E aí, ele é o torquezinho, certinho? Bom trabalho, hein? Então, rapaziada, vamos ver se o torque aqui, deixado, é correto ou não? E o bagulho é louco. Onde você entrou? Olha a cachoeira. Passamos na vida de today. Today, malandro. O bagulho é hard, né, mano? A today é rico, por isso que eu gosto da today. Agora, você imagina, se não é cheque, você já tá ali. Esse caralho vai falar aqui. Gosta, pai. Gosta que eu sei mesmo, você vai levar essa moto em hoje. Já deu certo, né, mano? E aí, caralho, agora... Olha o geleio, hein, mano? Falou do escape da today, rapaziada? Não sei se vai dar pra ouvir no vídeo aí, mas... Falou se escape, você sai do melhor de não. Falei, então, né, pai? É a moto 92. Esse cara não fabrica mais nada de moto, não. Não, mas se não tá fazendo barulho, tá de boa. Eu sei, cara, esse cara não putz de barulho. Então, se eu tivesse esse vídeo lá, não soltando, tá rude. Era o documento que ia, né, mano? O documento é a moto do vídeo. É isso aí, né, rapaziada? Vou terminando o vídeo por aqui. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que tá na descrição do vídeo, aparecendo aí na tela. Se inscreve no canal, pra você não perder o nosso vídeo. E até a próxima. Valeu! Fui!